Se você não acredita em mim, mas eu nem cruza, eu te vou responder Eu sou o Exu Chiriri, quem me precisa não vou proteger Eu sou o Exu Chiriri, quem me precisa não vou proteger Exu Chiriri, Maralode, Exu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também Exu Chiriri, Maralode, Exu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também Se você não acredita em mim, mas eu nem cruza, eu te vou responder Se você não acredita em mim, mas eu nem cruza, eu te vou responder Eu sou o Exu Chiriri, quem me precisa não vou proteger Eu sou o Exu Chiriri, quem me precisa não vou proteger Seu Chiriri, Maralode, Seu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também Seu Chiriri, Maralode, Seu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também Se você não acredita em mim, mas eu nem cruza, eu te vou responder Se você não acredita em mim, mas eu nem cruza, eu te vou responder Eu sou o Exu Chiriri, quem me precisa não vou proteger Eu sou o Exu Chiriri, quem me precisa não vou proteger Seu Chiriri, Maralode, Seu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também Seu Chiriri, Maralode, Seu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também Seu Chiriri, Maralode E me dou nota em cruzinha, ela não vai namorar também